Olá! E aí, como é que vocês estão? Bom, no primeiro vídeo que eu reagi à final do Festival RTP da Canção vocês me fizeram vários pedidos e aos poucos eu vou atendê-los, beleza? Mas vamos começar por um pedido que eu achei bem interessante que é a versão da final do Festival da Canção quando o Conan Osiris já sabia que havia vencido Por que eu vou reager a esse vídeo? Primeiro, porque agora eu já sei cantar telemóveis e segundo, porque obviamente quando você está numa competição e você está participando, você tem uma tensão maior e quando você faz uma apresentação já sabendo que você é o vencedor a emoção é outra Então vamos assistir a esta segunda versão Quem me pediu para reagir a este vídeo foi o João Então eu vou ler o comentário dele aqui Bom, o comentário do João Gomes foi o seguinte É uma alegria ver uma reação assim Já aqui foi dito que esta foi a atuação oficial da final do FDC Mas mesmo assim, pode assistir no canal oficial do FDC a mais duas performances A da semifinal, em que a roupa e os adereços são diferentes E a última de todas, de consagração no fim do show em que caem os confetes e entram os outros concorrentes e os apresentadores no palco que é a tradição pelo menos desde 2017 Além, claro, do primeiro vídeo de todos a gravação áudio em estúdio São todas diferentes porque o Conan tem isso em comum com o Salvador Não gosta de interpretar as canções dele sempre da mesma forma Embora a Michele, que é a Carla Bugalho, a chefe da comitiva da RTP vá tentar dar uma de Luísa Sobral e convencê-lo a manter-se na linha Porque os regulamentos da EBU e os júris nacionais esperam mais consistência Então é isso, ele falou de algumas apresentações Ele falou da apresentação da semifinal E ele falou dessa apresentação que nós vamos assistir hoje além da gravação do áudio Então nós vamos ver a versão que caem os confetes e com os outros participantes no palco, beleza? Então bora assistir Conan Osíris com telemóveis Eu parti o telemóvel A tentar ligar para o céu Mas saber se eu mato a saudade ou quem morre sou eu E cair, mata, cair, mata, cair, mata, cair, mata, cair, mata, cair Não é o que eu sei Quando saber não é como ninguém Obrigado, Chua! Se a vida ligar, se a vida mandar mensagem Se ela não parar e tu não tiveres coragem de atender Tu já sabes o que é que vai acontecer Eu vou atescer a minha esgada Eu vou estragar o telemóvel O telemóvel Eu vou partir o telemóvel O teu e o meu Eu vou estragar o telemóvel Eu quero viver Escandalhar no telemóvel E se eu partir o telemóvel Eu só perdo aquilo que é meu Não parece a saudade Morde Põe na vó Para quem morre Sou eu Pessoal, para aqui Quem mata, quem mata Eu sei A chivaria nunca viu nascer ninguém Obrigado, pessoal Matei Calema Toda a gente E agora como é que é? Eu perdi a telemóvel Mas eu nunca mais parto mesmo Eu sei que a saudade tá morta Quem mandou a flecha Eu só fui eu Eu juro que aima não a flecha Óbvio que foi toda a gente Óbvio que foi toda a gente E quem ajudou a me dar a flecha E quem ajudou a me dar a flecha Eu fui eu Muito legal, né? Óbvio, já sabendo que ele era o vencedor É outra coisa, né? E tava muito emocionada Deu pra ver E essa festa que eles fizeram no final Assim, super emocionante Super legal É... Agora já sabendo a música Também a primeira vez que eu assisti Obviamente eu não sabia a letra Não sabia nada Então tudo é uma grande surpresa É... Agora foi muito mais divertido Já sabendo a letra e tudo mais Bom, e é isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não se esqueçam de curtir Compartilhar e favoritar esse vídeo Além de, claro, se inscrever Para não perder nenhum vídeo novo E eu espero que vocês tenham gostado demais Esta versão de telemóveis Beijo!